MÚSICA 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 E vamos que vamos, vamos usar isso aqui logo, vou usar isso aqui também, filozinha verde, partiu, vamos ver o que vai dar. E vamos que vamos. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Oh, dear brother, I'm on my way. My brother, unhielding sword of Lothric's prince. E vamos que vamos nessa pegada, galera. Vamos lá. Queria tentar usar um negócio aqui, mas não vai dar tempo, ele não vai deixar. Então, na primeira investida dele, vamos aqui, esperar. Não vai deixar mesmo usar. E aí. E aí. E aí. E aí. De novo. E aí. 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 Linha. Com ele. E aí. Eu retorno